Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Anos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, muita paz, estamos de volta com o estudo do livro Homem Integral no programa Momentos com Joana, hoje com o Carlos Alberto, muita paz a todos, Eduardo Araújo, Olá amigos, apresados ouvintes, uma alegria estar aqui novamente para estudar o livro Homem Integral. E o Jefferson dando suporte ali para que o programa vá ao ar. Vamos continuar no capítulo 2 ainda, hoje nós vamos concluir, fobia social é o sub-item, e a Joana no programa anterior, nós finalizamos justamente num parágrafo que vamos retornar para dar continuidade, né, a linha de raciocínio. Quando ela nos diz assim, as imposições do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, respondem por esta explosão fóbica, face à ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e a competição que graça, desenfreada, fazendo que se veja sempre no atual amigo o potencial usurpador da sua função, o possível inimigo de amanhã, quer dizer, é uma relação de insegurança, não é? E no programa de hoje, que já parte daqui, ela diz, tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-as a uma conduta artificial, mediante a qual se devem apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores às vicissitudes capazes de enfrentar riscos, indiferentes às agressões do meio, porque seguras das suas reservas de forças morais. Olha, só esse parágrafo, ela já nos convida a esse cuidado nas relações uns com os outros. Alguém gostaria de comentar? Carlos Alberto. É, eu vou começar aqui, que quando ela fala assim, as imposições do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, e aí, a gente precisa meditar sobre isso, essa profundidade emocional, responde por esta explosão fóbica, ou seja, é, quando nós não temos profundidade emocional, nas nossas relações sociais, somos superficiais, e, ao mesmo tempo, isso com relação às reações fóbicas, faz com que a gente fique sempre armado contra aqueles que estão nas nossas relações. Estamos sempre armados, por quê? Porque nas relações não vemos muito assim, aquele companheiro que, mesmo pelo ponto de vista, vamos dizer assim, diferente do meu, né, é aquele que, nessa relação, vai me ensinar, é aquele que eu vou aprender com ele, é aquele que eu vou crescer com ele. A gente não vê essas coisas, porque nós sentimos o quê? É uma insegurança com relação a isso. Nós somos inseguros quando estamos dentro de uma relação sem profundidade emocional, fica na superficialidade. Então, eu vejo ele como um adversário. Eu vejo ele, aquele que, de repente, vai, é, ou seja, a qualquer momento ele vai me derrubar, vamos dizer assim, né, essa visão, mais ou menos, que eu tô tendo dessa passagem dela. E não, não, não tenho o sentimento. Quando a gente fala assim, profundidade emocional, eu vejo assim, a gente se entregar numa relação com o sentimento, com, ou entendendo perfeitamente a dificuldade de cada um, mas com o sentimento seguros daquilo que o outro pode me proporcionar. Aqui fica um alerta para que essa relação estéreo ou superficial não seja motivada por interesses. Porque nos relacionar com os outros, interessado no que eles podem nos favorecer, nos deixa na superficialidade dessa relação. Agora, quando nos relacionamos com os outros, pelo valor que os outros podem compartilhar conosco, enquanto gente, experiências, emoções, né, é aquela coisa de um apoio fraterno, de uma troca de atenção, de generosidade, de carinho, isso é afeto. Então, numa relação social, exterior, superflua, não há afeto, né? E isso nos faz refletir. Sempre meditamos sobre isso, porque durante muito tempo fomos condicionados a desenvolver o consumismo. Houve uma época em nossa jornada que nós deixamos de ser cidadãos para sermos consumidores. E esse consumismo se tornou tão automático que, nas relações afetivas, lidamos com o outro como objeto, não é? Então, as, é, hoje tá aqui da alma, que importa que não esteja. Então, o descart, o copo descartável deu lugar ao amigo descartável, porque aí não é amigo, não é amizade no descartável. Nós passamos a coisificar pessoas. E essa superficialidade vem por conta disto, do descartável. E agora estamos retornando à postura que até o material que devia ser devidamente descartável, ele tem que ter propriedade para ser descartável. Do contrário, ele vai tumultuar em alguma praia. E as nossas relações afetivas, quando nós coisificamos pessoas, nos trazem sofrimento e dor, porque vai nos levar à solidão. Por isso que a Joana disse que só é solitário quem não é solidário. E o solidário não vê o outro como uma coisa. Vê como um companheiro, um irmão, aquele que tem muito a nos ensinar e aprender junto conosco. É importante destacar aqui no texto, quando a Joana vai falar sobre a competição que graça. Porque nós vivemos num mundo onde as nossas próprias crianças, elas são incentivadas a competir. E essa competição gera muita insegurança. E quando a criança sente que ela não teve o êxito que ela esperava, ela começa a ter dificuldades em lidar com a frustração. A frustração, ela é necessária, mas vai depender muito da educação daqueles que estão junto da criança. Se os pais, os responsáveis, estimulam sempre a criança a vencer e não auxiliam a entender que na vida também se perde. Na vida também temos as frustrações. Essa criança vai crescer com uma cobrança muito grande. E à medida que ela não vai obtendo sucesso naquilo que ela deseja, essa cobrança vai se transformando numa ansiedade patológica. Da ansiedade patológica vem o surgimento, por exemplo, da fobia social. Então ela começa a dizer eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu sou burra, eu sou feia. E muitas vezes os pais fazem isso sem sentir, sem perceber, não fazem por mal. Eles querem que o filho seja o melhor. E nessa intenção de tornar o filho o melhor, eles estimulam ele a competir e ser o melhor. Se ele tira uma nota sete, o pai vai dizer, mas você tinha que ter tirado dez. Quantos e quantos jovens eu já atendi que me falaram que não conseguem ter paz se não forem os melhores? Porque eles sempre foram cobrados por serem os melhores. Eu me lembro de um rapaz muito inteligente, fez uma faculdade dificílima de engenharia, mas ele tinha um processo fóbico, uma ansiedade patológica que eu ficava com pena dele, porque ele passava mal. E nós fomos tentando buscar a origem disso. E era interessante que ele, na terapia, ele disse que o meu pai sempre me cobrou que eu fosse o melhor. Mas é interessante que quando alguém, algum primo, tinha um desempenho menor do que eu, ele valorizava. Mas o meu desempenho, por melhor que fosse, ele dizia que eu sempre tinha que fazer mais. Daí ele ter levado o resto da vida, ele não trouxe essa tranquilidade. Ele trazia uma cobrança interna dele muito forte. Se ele tirasse um nove, é como se o fracasso dele tivesse sido total, porque ele não chegou no dez. Então, Joana diz que essa competição gera insegurança, gera a questão da ausência da segurança afetiva. Então, estamos aqui eu, a Miranda e o Carlos Alberto. Se nós formos competir para ver quem sabe o mar de espiritismo... Ninguém vai aprender nada. Ninguém aprende nada. E, lamentavelmente, nós vemos algumas vezes companheiros, não só espíritas, católicos, evangélicos, cientistas, médicos, que disputam. Eu trabalhei com médicos a minha vida toda. E era interessante observar que, às vezes, um médico não queria ensinar ao outro, para que o outro não soubesse tanto quanto ele. Ele queria que tivesse uma dependência do outro, para que o outro, sempre que precisasse, viesse pedir ajuda, se ele poderia ensinar. É a questão da competição, é a questão do querer ser melhor. E, na verdade, não é isso que Jesus vem trazer para a gente. Olha só, o que você está falando é verdade. Mas, eu já vivenciei na Casa Espírita uma oportunidade, onde alguém fez um estudo belíssimo, sabe? Muito objetivo, excelente. E, no final, eu falei, você, olha, você conseguiu transmitir a mensagem. E, eu gostaria de saber se é possível você me dar fonte de algumas informações, porque elas elucidam muito. Até hoje, eu estou esperando. Entendeu? Sim, isso acontece em todos os lugares. E é uma amiga. O fato dela ter agido assim, eu não coloquei ela num degrau diferente, porque se um dia ela receber o título de minha amiga, meu, ela vai continuar com ele. Não vou tirar o título. Agora, o comportamento dela foi de quem dá atrás desse ranço do mundo para as coisas de Deus. O João, o João, não é? Nogueira. Quando nós estudamos, ele abre a boca para falar do Antigo e do Novo Testamento, eu bebo junto com ele. Se eu pudesse pedir a paloma para levá-lo para minha casa. Entusiasmo, não é? Com o que o companheiro contagia, porque eu me sinto bem, nos envolve. Então, nós temos que ter gratidão àquele que compartilha o que sabe e não ficar disputando e ciumado, porque aí eu vou me atrasar mais ainda do que já sou. É, o ciúme acaba surgindo por essa característica da competição. É a disputa. Se eu tenho que ser melhor, se o Carlos Alberto fizer um comentário bom, eu tenho que fazer um melhor do que o dele. Mas o meu objetivo é fazer um comentário sobre o evangelho do Cristo para beneficiar a mim que estou fazendo e aquele que está me ouvindo ou é somente por uma disputa? É isso que nós precisamos ficar atentos. E às vezes isso vem do berço, vem lá da família. É um condicionamento. É um condicionamento. Você tem que ser o melhor. E aí a pessoa acaba levando isso para onde ela for, inclusive para dentro da casa espírita, da igreja, do seu trabalho, onde ela estiver. Isso aqui, falando popularmente, né? Não passa um pulo do gato. Isso. Porque ela diga, vou passar o pulo do gato amanhã ele está me derrubando. Já pensou? Esse é o pensamento, né? Mas eu me lembro aqui de uma época em que a gente era educado dessa forma. Junte-se aos bons. Mas junte-se aos bons, muitas vezes no sentido, junte-se aos graúdos, junto àqueles que estão por cima, aqueles que poderão te levar a degraus materialmente falando, né? Maiores. Entendeu? Então eu me lembro disso. Então hoje eu vejo um pouco essa lição, assim, da superficialidade, né? De que junte-se àqueles que você vai poder ganhar com a amizade dele. É, aqui nos lembra uma passagem do evangelho quando um certo homem chamado Simão, que não é o Simão Pedro, convidou Jesus para jantar com ele. E aquele, Amélia Rodrigues diz que ele era o homem VIP. Ele queria estar, sabe, antenado com tudo que era novidade. E Jesus estava chamando atenção. E ele convida Jesus para jantar na casa dele. E é lá que Madalena entra e lava os pés de Jesus e seca com os próprios cabelos. Então quando Amélia Rodrigues vai falar dessa passagem, ela narra isso. Que Simão era esse homem superficial. Que ele queria estar nas mídias da época, no conhecimento do povo, junto àqueles que estavam se destacando. Então se nós trouxermos isso para nossa relação, nós não vamos sair do condicionamento do egoísmo e do orgulho, dessa horizontalidade de valores. Na realidade, cada pessoa que se aproxima de cada um de nós, é um livro que se abre para um novo aprendizado. Por mais conhecimento que tenhamos sobre algo, por maior que seja a nossa compreensão sobre alguma coisa, temos muito a aprender com o outro. Tivemos oportunidade de assistir um programa lá numa determinada TV, onde o entrevistador, entrevistando um físico, ou bebeu, né, tudo que ele estava ensinando, que eu nunca esqueci, porque o homem deu uma aula de matemática, que até eu aprenderia matemática facilmente com ele. Minha mãe, onde estiver, deve estar me puxando o cabelo, porque ela me torturava para aprender matemática e eu decorava para emergência da prova. E aquele físico, depois que expôs todo o conhecimento ali, o apresentador falou o seguinte, olha, deve ser horrível ser abordado por pessoas que fazem tanta pergunta boba, né, sem sentido, você que é um físico está na NASA. Ele olhou e falou assim, olha, na realidade eu nunca ouvi uma pergunta boba, porque mesmo aquelas perguntas que têm uma base de raciocínio, me faz recordar quando eu estava aprendendo. Que lição, nunca mais esqueci a resposta desse físico. Com certeza. Lembrar que você está ouvindo o programa Momentos com Joana de Ângeles, na apresentação de Maria de Fátima Miranda. Juntos, né, Eduardo Araújo, Carlos Alberto Ferreira, o ouvinte e o Jefferson ali dando coordenação. E nós estamos no capítulo 2 do livro Homem Integral, estudando a fobia social. Eu queria trazer aqui, Miranda, uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, que diz o seguinte, aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela lhe respondeu, concede que estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Coisa de mãe, né? Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis. Podês beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos? Então lhes disse Jesus, o meu cálice certamente é a vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu pai. E ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos, e é uma disputa, porque todos queriam a atenção de Jesus, todos queriam ser o mais importante para Jesus, e ela pediu pelos dois filhos, para um sentar à direita e o outro à esquerda, e os outros dez ficaram, e nós? E a nossa mãe que não está aqui para pedir também. Vamos sentar aonde? E aí Jesus fala assim para eles, Jesus, pois, chamou-os para junto de si e disse, porque estava ali uma briga, né? Uma competição, olha a competição lá nessa história, dos doze apóstolos, uma mãe intercede por dois filhos, querendo que eles estivessem numa posição de destaque, e ela fez isso por amor, coisa de mãe, mas os outros se enciumaram, e aí Jesus vai dar um grande ensinamento. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse, sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer entre vós que quiser tornar-se grande, será o servo de todos. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, as palavras de Jesus corroboram com o que Joana coloca, e traz uma reflexão para todos nós, para aqueles que são pais, mães, para os avós, os tios, que a gente passe para as nossas crianças isso que Jesus está falando. Essa humildade, a competição ela faz parte da vida, mas ela não é a finalidade em si. A gente tem que aprender a dividir, aprender a ser solidário, aprender a ficar feliz com a vitória do outro, como Jesus coloca, que ele, que era o mestre, não veio para ser servido, mas para servir. Com Jesus nós deixamos de ser competidores para nos tornar cooperadores. Muito bom, é isso mesmo. Porque esse é o objetivo, a cooperação do bem. Perfeito. Vamos dar aqui a sequência, ver se a gente termina o capítulo, o item. Adianta um pouquinho a leitura, então. Então vamos lá, é, deixa eu ver onde nós paramos aqui. Gerando instabilidade entre os que demonstram e aquilo que realmente são, surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem desconsideradas. Estamos aí no finalzinho desse item sobre a fobia social no capítulo 2, para quem está chegando, do livro O Homem Integral. Continua Joana de Ângeles. O mecanismo de fuga da luta, sem quartel, apresenta-lhes como alternativa saudável, por poupar-lhes esforços que lhes parecem inúteis, desde que não se sentem inclinadas a usar dos mesmos métodos de que se crêem vítimas. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos que dizem não dispor de tempo para o intercâmbio fraternal. A assistência cordial, receiosos, por sua vez, de igualmente tombarem vitimados pelo mesmo mal que os ronda implacável. Nestas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes, complicando-lhes o quadro e empurrando-os para as psicoses profundas, irreversíveis. E termina Joana de Anjos. A desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino. Então, junta-se a isso tudo e aquele que sofre de fobia social, ele abre uma brecha, ele abre um campo através da sua insegurança, através dos seus medos, a atuação de espíritos mal-intencionados que se aproveitam disso para levá-lo ainda a mais insegurança, a mais medo e, como diz Joana aqui, correndo o risco de perder uma oportunidade valiosa que é a encarnação. Quantas e quantas pessoas vivem completamente isoladas, com pensamentos de fuga da vida através do suicídio, com medo constante, até que um dia a morte vem e ceifa-lhe a vida e ela descobre que não viveu, que perdeu uma oportunidade valiosa, uma encarnação que é algo tão valioso para todos nós, na oportunidade de aprendizado, de crescimento. Perdeu por quê? Porque teve medo. Perdeu pela fobia social, o medo do contato com o outro e se deixou levar o restante da vida em completo isolamento. Eu estava, você estava falando, eu estava lembrando no Facebook, uma passagem de um companheiro que desencarnou e a morte eu aguardava assim, né? Ela estava assim, pode entrar, mas ele vinha com os sacos de dinheiro assim no ombro, né? Então a morte dizendo, isso aí você pode ir deixando aí, tá? Porque você não vai precisar disso aqui do outro lado. Entra só, só sem, sem nenhum objeto e ele depositava os objetos do lado, então aquele vários sacos de dinheiro. É a porta de banco, tem que largar tudo lá atrás. Larga tudo e entra só você, só o espírito. Então, agora estou falando é isso aí, porque nada disso vai adiantar. Com relação até, me lembrando aqui aquela, com relação à competição, né? É o barão de Cobertin, né? O importante é competir, não é vencer, é competir, né? Não é isso que ele falou. E para muitos isso não soa muito bem, né? Não, eu não estou aqui é para vencer, não para competir, né? Mas eu me lembro na Olimpíada dos nossos irmãos e com síndrome de Dow, que tinha uma maratona, uma corrida desses irmãos e que um deles cai na pista. O outro que já estava lá na frente, voltou, viu que ele caiu, aí parou a corrida e veio e no final os outros vieram e acolheram aquele companheiro que saíram e chegaram juntos. Deram as mãos. Deram as mãos e chegaram juntos. É cooperação. Aí eu lembrei justamente disso. Esqueceram o competir, esqueceram tudo e se juntaram e cooperaram com aquele que estava em dificuldade ali e chegaram juntos. Porque é aquilo que diz assim, todos nós somos vencedores. Todos nós seremos vencedores. É porque a competição ainda nos lembra a conquista de fora e a cooperação consolida vencer a si mesmo. Entendeu? Então agora lembrei dessa passagem, achei muito bonita essa passagem, falando com relação à cooperação, com esse sentimento que Joana de Anjos traz para a gente compreender essas coisas todas. Então, quando a gente diz assim, o importante é como se nós estivéssemos competindo durante a nossa vida o tempo inteiro com o outro. Quando na realidade nós somos aqui para cooperar um com o outro. Isso mesmo. Então agradecemos a Deus, a Jesus pela oportunidade. Pedimos a assistência divina que nos conduz em nossas escolhas durante a semana e que saibamos ser úteis ao bem. Porque Jesus nos deu a maior lição. Sendo ele um espírito puro, veio nos ensinar a nos purificar. É uma jornada de muito longo prazo ainda. Meninos, Eduardo? Muita paz a todos. Muita paz a todos. Um abraço a todos. Um abraço, Pablo. Ouvintes, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.